Oh, Nana Francisca, de volta ao trabalho. Ah, já não era sem tempo. A senhora fez muita falta. Se bem que eu, como diretora, sempre fiz de um tudo pra deixar a fábrica nos trilhos. A senhora sabe que eu sou muito eficiente. É. Você tem sido mesmo muito eficiente, Roseli. E agora eu vou pedir um trabalho que deve ser feito com muita pressa. Ah, é só pedir. Eu faço agora, não usar as trás. Eu quero que você faça um relatório bem exato sobre a situação da fábrica. Depois de tudo que aconteceu com o Danilo, da decepção que eu tive, eu vou colocar a fábrica à venda de novo. Ah, não. Ah, logo agora que eu consegui meu cargo de diretora, se a senhora tirar a fábrica da cidade... Eu mudei de ideia. Eu não quero mais me vingar da cidade. Eu não vou tirar a fábrica de aventura e prejudicar todo mundo. Ah, não. Não. Havia um grupo que me procurou há algum tempo, querendo comprar a fábrica, mas mantendo tudo como está. Queriam pagar menos do que aqueles outros sócios. Pagar menos? Sim. Era um grupo com menos poder financeiro. Eu estava tão decidida a me vingar que eu não dei atenção à proposta deles. Ah, Roseli, mas eu não quero mais prejudicar ninguém. Eu vou vender para esse grupo menor que manterá a fábrica na cidade. E eu? Certamente com a sua eficiência continuará a diretora. Apenas com novos patrões. Quem quer ir embora sou eu. A senhora? A mágoa que eu sinto pelo Danilo ter tentado me dar o golpe é grande demais. Eu quero ir embora e começar uma nova vida longe daqui. Eu só vou esperar a venda da fábrica. Depois, eu vou embora daqui. Para sempre. Ah, mas que documento mais emocionante. Título de propriedade. Aqui diz que ele deixou para mim, que ele doou para mim toda a sua fortuna. Exatamente, Jezebel. E se ele fez a doação antes do casamento, como ele poderia ter deixado tudo para a viúvinha como herança, não é? Ah, mas que perfeição. Que perfeição. Olha, com datas recuadíveis, carimbos, assinaturas. Ah, você é um gênio. Ah, Sebastião, como conseguiu esses papéis? Me diga. Digamos que eu tenha meu segredo. Ah, meu querido. Mas, Sebastião, se ele havia doado todos os bens para mim, por que fez um testamento para Ana Francisca? Tá bom. Tá bom. Claro. Eu fico pensando, rapaz, me dá uma dor no peito, mas me dá uma dor aqui dentro no coração, que eu fico pensando que agora que a Ana Francisca não casou com o Danilo, ela vai desistir da fábrica e vai tirar a fábrica aqui da cidade de Ventura. Ah, tia, o senhor acha que pode vir de acordo certo? Acho. Ah, eu penso que não, porque a Aninha não é vingar a tia. Acho que quando a dona Ana Francisca chegou em Ventura, ela queria tirar a fábrica da cidade de Sim. Vai ser difícil, né, seu Margarito? Se o senhor ficar sem trabalho e dependendo da sua filha Márcia, que não é de arrumar marido nunca. Ninho! E o que? Pala! Pala! Que tato, seu Caressa! Eu vou deixar a coefão de seu, Yeni. Você não falar a marmo da minha filha, é marca da minha filha. Meaning, eu já quis me enfoar para ela, não foi? Nem enfojear para ela! Pera! Pera, para que eu prestal agora comigo, irmão. Não overdo ao Rowdy! Olha aqui aqui. Ô, ou, не dou aquela dasいるas. porque senão eu pego essa sua cabeça e enfio nesse tacho de chocolate, porque aqui ninguém! Fala Barbie, minha prima Barça!